O ator Tomás Costa, que já participou do reality A Fazenda e também já foi o namorado de Larissa Manoela, há um tempo atrás havia se convertido e estava afastado da igreja, mas agora ele anunciou que se reconciliou com Cristo. Ele estava fazendo parte de uma famosa plataforma de conteúdos para maiores, mas disse que apagou a sua conta. Nesta plataforma, ele conseguiu faturar mais de um milhão de reais, porém ele disse que nunca mais voltará a fazer esse tipo de conteúdo. Ele conta que estava se afundando com o estilo de vida que levava. Muitos estão comparando ele com Andressa Uraque, que em um momento diz que se arrepende de tudo e depois volta a praticar as mesmas coisas. Tomás agora está frequentando a igreja Batista Lagoinha de Alphaville.